Gente, olha só que legal, estamos indo aqui agora para o evento e ali, velho, olha que legal isso, tem dois carros ali, tá vendo? E o cara, ele faz tipo assim, o serviço de estética automotiva, de detalhamento automotivo, a domicílio, velho. E olha como é que ele seca o carro certinho, olha ali, olha que legal isso. Muito legal o trabalho dos caras ali, ó. Vamos tentar dar um pulinho lá, só para a gente trocar uma ideia, vamos ver. Vamos dar um pulo aqui, ó. Olha aqui, ó. Eles trabalham, olha que carro legal aqui. E aí eles trabalham com o serviço aqui, ó, mó legal isso. Olá, como você está? Olá, meu amigo. Como você é o trailer? Bom. Eu sou Tony. Você é o trailer? Sim. Eu vou limpar. Ah, ok. Eu sou do Brasil. Oh, ok. Bom, bom ver. É o CIMA show. Oh, ok, ok. CIMA. CIMA, ok. Ok, como é que você está aqui toda a semana, certo? Oh, desculpa, eu não falo inglês. Ok. Abra o espanhol um pouco. Ok. Então você é CIMA? CIMA, sim. Ok. E o detalhe? Isso. É, eu sou o detalhe. Ok, ok. Sim, eu estou vendo. Só estou vendo. É. É. É polisher? Sim. Sim. Legal. Pessoal, ele está falando que ele é o detalhe e que ele trabalha também com o serviço de lavagem, a parte de polimento também, polisher, né? É, muito legal isso e é uma tendência. Eu vi que ele está fazendo um trabalho muito certinho, muito correto ali. Achei super legal isso, vim aqui gravar. Ele faz atendimento a domicílio. Delivery, ok? Sim. Delivery. Sim. É. Olha lá, ele tem todos os equipamentos aqui, ó. Muito legal. Olha só que da hora. Muito legal, gente. Muito legal. Olha só, a galera que atende a domicílio aí, ó. É. Olha isso. Muito legal. É. Ao Rabone. Aqui, ó. Gente, vou mostrar pra ele aqui. Meu canal é o YouTube. O. 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 E aí, ok? Eu vou te seguir. Muito bom. Obrigado, obrigado. Eu estou em um 2K no Instagram. Ok. 2K, sim. Galera, vamos enrolar com ele aqui um pouquinho aqui, só para eu seguir ele nas redes sociais também. E eu já volto aqui, fechou? Tudo bem. Obrigado. Vamos voltar. Obrigado, obrigado. Muito bom, muito bom. Obrigado. Ah, que da hora, velho. Olha que legal, velho. Nossa, mano. Muito legal. Meu filho, minha mãe. Olá. Oi, como é você? Desculpa, você. Eu já vi ele antes, ele é o top YouTube. Oh, ok. É, no meu canal é o YouTube. Legal demais, gente. Obrigado, velho. Obrigado. Obrigado, obrigado. Olha que legal. Então fica aí, galera. Olha que estrutura mais incrível para fazer atendimento a domicílio. Quero ter ele com pressor, mangueira para lavar, tem os motores aqui, os produtos. Muito bem organizado o espaço dele. Muito legal mesmo, gente. Muito legal. Inspirador bruto. E é isso aí. Fala, família ou Raboni, a família mais chata com o carro do Brasil. Vamos junto hoje com mais um vídeo no padrão Raboni. Aquele padrão para quem é chato, nojento e insuportável com o carro, no melhor de todos os sentidos. Bom, estamos chegando aqui, terceiro dia de evento. E hoje a gente vai fazer um conteúdo mais específico sobre estética automotiva. Especificamente sobre a parte de tratamento de pintura. A gente vai conhecer um pouquinho sobre compostos polidores em máquina. Inclusive uma máquina que não existe no Brasil. Bom, pelo menos eu nunca vi. E a gente vai dar uma pesquisada, dar uma trabalhada com o cara que eu conversei com ele ontem. E ele está disposto ali a falar muito sobre essa máquina. Ele dá tratamento praticamente assim na América Latina inteira, América do Sul. Enfim, vamos lá, vou trocar ideia com ele e vamos ver o que vai rolar. Fechou? Bom, galera, então é o seguinte. Estamos indo para o estande da Sonax. Lá eles estão com os compostos polidores muito legais. E também estão com os compostos polidores com máquina roto-orbital, máquina rotativa. Está com muita variedade de máquina lá. E tem até uma máquina lá sem fio. Então acho que isso é muito legal a gente poder conhecer essas máquinas que não são comuns a gente encontrar no Brasil. Particularmente, nunca vi ela no Brasil sendo vendida. Talvez porque não vai se adaptar com o que passa lá no Brasil, com a realidade brasileira ali, do uso de máquina. Enfim, então a gente vai lá entender um pouquinho sobre isso. Um conteúdo voltado para a estética automotiva, tirando muitas dúvidas sobre o processo da pintura. O tratamento da pintura, os riscos, as correções. Então se você tem um carro que ele está danificado, ou se você é um profissional que precisa corrigir um carro danificado, esse vídeo é para você nesse terceiro dia de evento. Fechou? Então partiu. E vamos junto. E antes de qualquer coisa, já se inscreve no canal, sapeca o dedo no like, ativa o sino de notificação para você ficar por dentro de tudo o que rola no canal Rabone. E claro, o mundo do chato com o carro. E todos esperando o Instagram. Aquela é dica em tempo real. São os bastidores do canal. E vamos junto. Gente, é o seguinte, cheguei aqui no stand da Sonax. Além da gente gravar alguma coisinha aqui sobre a parte do tratamento de pintura com máquinas sem fio, que é uma tecnologia... Eu, gente, tem um negócio que me enche o saco, é fio. E a gente vai conseguir gravar alguma coisinha aqui com máquinas sem fio. Começou um barulhão agora. Olha só, só porque a gente começou a gravar. Beleza, ótimo, valeu. Mas então a gente, além de conseguir isso, a gente conseguiu os produtos para cuidar do carro que a gente está usando. Aqui tem uns probleminhas. Então eu estou aqui, as meninas estão aqui mortas de cansaço. Olha aí, ó. E aqui a gente conseguiu, aqui, ó. A gente está aqui com uma Cleaner Rocks. Aqui, lá no Brasil, você vai encontrar com outro nome, mas é o mesmo produto. Lá no Brasil é o Polisher Rocks. Aqui, ó. Esse aqui é um produto para poder aplicar essa cera. Lembra que estava com umas marquinhas pretas no para-choque, na porta? Então é esse cara aqui que vai resolver o problema para a gente. Aqui também, eu estou com um produto aqui que ele vai fazer uma limpeza no painel e promover uma ação anti-estática. Eu vou aplicar lá e aí a gente vai explicar um pouco melhor, entender um pouco melhor sobre a função dele. E ele também tocou uma microfibra, aplicador, um condicionadorzinho de painel ali. Enfim, e agora a gente vai ver se a gente grava alguma coisa sobre máquina. Galera, é o seguinte, eu estou aqui no estande da Sonax, estou com o Rafa aqui. Rafa, ele é simplesmente um monstro da estética automotiva. Um cara extremamente reconhecido, respeitado, dentro da área de detalhamento automotivo. E ele é um cara que é especializado nessa parte de máquina, de como que elas trabalham, né, Rafa? Isso aí. A parte dos compostos corredores. Sim, é um assunto que eu me interessei muito no início, quando as orbitais começaram a chegar no Brasil e a técnica que a gente usava com as rotativas, ela tinha que ser modificada para a gente conseguir o resultado com uma máquina que tinha um funcionamento diferente. Aí, com isso, eu comecei a pesquisar mais sobre essas máquinas e também trabalhar bastante em cima delas para conseguir tirar o melhor resultado. E hoje eu passo isso para as pessoas nos meus treinamentos. Galera, eu vou tentar ser o mais objetivo aqui com o Rafa, para não tomar o tempo dele, mas também para não ficar um vídeo grande e cansativo, eu vou fazer as perguntas pontuais naquilo ali que é interessante, tanto para vocês, que é porque está entrando nesse mundo para os profissionais, que já é um profissional, como para você também, que tem um carro e precisa de um tratamento, informações importantes sobre como o seu carro deve ser tratado. Fechou? Então, é o seguinte, Rafa, conta para a gente o seguinte, velho, diferença rápida, rotativa, rota orbital, giro livre, giro forçado e o tamanho das órbitas aí. Ok. Se eu puder pegar aqui. Boa. Olha lá. Primeira coisa, essa máquina já é diferente porque é uma máquina... Não tem bateria. Não tem fio. Não tem fio. Aqui eu estou pegando uma rotativa, ela tem esse eixo central aqui e ela rotaciona nesse único... Sentido. O fato dela não ter fio, torna esse equipamento extremamente versátil. A gente tem uma máquina com fio convencional, recomendo sempre colocar o fio sobre o ombro para evitar aquele raspe na pintura, mas principalmente para você ter um controle, porque o fio pendurado, ele acaba puxando a máquina aqui da sua mão. Então, o fato dessa máquina não ter fio, não é simplesmente a diferença do fio, a versatividade que ela proporciona, as pegadas, a forma que você vai posicionar na peça é muito vivo. Verdade, você pode tirar ela, né? Durante o uso. Quando você começa a usar, você pega de um jeito que você nunca pegou uma rotativa normal, um fio, porque não tem um fio para atrapalhar. Ela tem uma boa autonomia, em torno de uns 40 minutos que ela vai trocar e o tempo de carga da bateria é muito rápido também. Então, você pode estar com uma bateria ali no carregador e uma usando e depois você vai trocando. Claro que uma máquina dessa sem fio, ainda a pegada dela não é de você trabalhar somente com ela, mas para entrar em algum reparo em esporte, ou quando você está distante aí de uma tomada, ou para fazer um serviço móvel de detalhamento, colocar esse serviço acesso de tomada. Tudo isso, os equipamentos sem fio vieram aí agregar e é uma tendência. que no futuro todas as máquinas vão ser dessa forma. Show! Bom, continuando aqui, eles têm também, para que eu possa saber qual tipo de máquina é, eu pego aqui o suporte e faço esse movimento. Essa, pelo que eu estou vendo, já é um giro forçado. Exatamente. Aqui, quando eu faço esse movimento, eu percebo que tanto o movimento da órbita, quanto o movimento de rotação, são feitos pela engrenagem da máquina. Então, aqui é uma rota orbital de rotação forçada, sem fio, extremamente potente. Testei bastante ela aqui, fiz a pressão para realmente acoplar os avançados. Por ela ser sem fio, a gente tende a acreditar que a potência dela pode cair. Principalmente quando a gente precisa colocar a carga num corte mais agressivo. Ela suporta essa carga? Com certeza. Até porque elas usam baterias grandes. Então, vamos pegar aqui, já tem a... Então, vamos pegar essa outra aqui, olha aqui. Essa já é uma giro livre. A rotação dela é livre. O que tem engrenado aqui é a órbita. Então, a órbita é realizada pelo motor e a rotação é livre, consequência dessa órbita. Então, legal. Aqui, olha. São duas coisas que uma máquina tem. Ela tem órbita e ela tem rotação. A rotativa, ela só tem a rotação. A rota orbital, ela tem rotação e órbita. Onde a órbita é um mecanismo, né? Uma engrenagem. Exato. E a rotação, ela pode ser livre como essa ou forçada como aquela. Isso tem interferência em que diretamente? No corte, né? Sim, com certeza. A gente sabe que o movimento orbital forçado, por ele ser engrenado, ele é um movimento constante. Então, você consegue trabalhar com essa máquina, independente do formato do painel, sempre com a mesma efetividade. Já uma máquina de rotação livre, ela pode chegar a uma rotação até mais alta. Porém, por ser livre esse eixo, dependendo do formato do painel, ela pode oscilar. Ou até a pressão, né? Ela também perde um pouco a rotação. Isso vai variando a performance. Então, hoje, para você trabalhar peças com design mais complexos, é importante que se você usar a orbital livre, você tenha também uma de menor tamanho, justamente para esses pontos onde essa órbita grande pode desferir aí. Tá? Máquinas extremamente eficientes. Elas são leves. Apesar de parecer, na pegada fora da peça, que é um pouco desajeitado, no momento que você encosta ela na peça, elas se tornam extremamente suaves, leves e dóceis aí de domar. É muito fácil, né, gente, trabalhar com esse tipo de equipamento. É um show. Com certeza que eu vou querer levar um kit desses nessas máquinas aí para mim. Agora, o Angelo, eu estava conversando com ele, aquele ferro ali, ó, e ele estava me falando que os compostos da Sonax tem uma tecnologia diferente. E aqui, Rafa, a gente, aqui no canal, a gente tenta defender a... Cara, eu não acredito que existe produto ruim e produto bom. Existe produto com suas diferentes características. E as características da Sonax, parece que ela traz alguma coisa um pouquinho diferente agora, né, nesses lançamentos. Exato. Na verdade, esse produto já é um produto bastante consagrado, o Cutmax, bastante conhecido. Ele tem um poder de corte 6 de 6 e o acabamento 3 de 6. Porém, a partir de agora, ele foi melhorado para o corte 4, para o acabamento 4, perdão. Já vai sair o Cutmax no acabamento 4, a partir aqui do SEMA. Aqui dentro, quando a gente abre esses rótulos da Sonax, tem todas as instruções de uso. Então, a recomendação para esses compostos da Sonax é que você exerça uma pressão no início do ciclo, conforme está escrito aqui no rótulo do produto. Essa pressão, ela tem a função de acoplar bem a boina e fazer a perfeita fricção dos abrasivos e, com isso, obter a melhor quebra. E com essa quebra, porque eles quebram bem finos com essa tecnologia, o acabamento que eles proporcionam é virtualmente sem marcas. Então, você consegue, com um produto de corte, chegar a um resultado de acabamento praticamente perfeito. Mas, caso você precise ainda de uma segunda etapa para dar realmente esse acabamento final, aí tem uma gama completa aí de produtos também. Como esse que é um novo produto, que é o Final. O Final está indicado tanto para orbital quanto para rotativa e até mesmo aplicativo. A indicação manual, veja o corte dele é bem leve, é 1, é virtualmente nenhum, mas ele chega na maior escala de brilho possível. Então, quando você precisar de um acabamento final, somente esse é o produto que você vai usar. Caso você ainda tenha algumas marcas derivadas do corte, a indicação é esse aqui, o 400. ou seja, ele tem um poder de corte menor, ele não é tão agressivo quanto o Cutmax, porém, ele chega no mesmo acabamento que eu mostrei ali, o do Final. ou seja, é um produto também para resolver, se precisar de mais um pouco de acabamento é esse, se precisar só o acabamento final é aquele e acabou o processo. A tendência é usar menos produtos, menos etapas, mas usando a tecnologia a nosso favor, ou seja, trazendo resultados tão bons ou até melhores em uma única etapa do que era possível antes por múltiplas etapas. Agora, Igor, o que você gostaria de mostrar aqui para você? Rafa, rapidão, tem uma pergunta polêmica que eu tenho para te fazer. Vamos lá. Todo mundo fala, tem que fazer corte, refino e lustro. Eu, depois eu vou dar a minha opinião sobre isso, tá? Porque eu penso que a empresa tem que ter um negócio que se chama QA, qualidade e agilidade. Qual que é a sua visão sobre a obrigatoriedade de fazer corte, refino e lustro? Tem que ter as três etapas. Qual que é a sua visão sobre isso, cara? É, realmente é um assunto um pouco polêmico, mas o que a gente vai reparando aí no recorrer para os anos, inclusive conversando aí com muitos profissionais hoje, é essa tendência de usar a tecnologia para reduzir etapas. Sensacional. Então, se você tem um produto que ele tem uma agressividade inicial e ele no final quebra tão fino quanto um polidor de acabamento, não tem necessidade de você fazer uma segunda etapa em cima disso, sendo que ele já chegou no resultado que você busca. Com isso, economizando etapas, mas mantendo a qualidade, a gente consegue ganhar muito tempo, fazer muito mais, economizar e principalmente ganhar dinheiro com o trabalho. A gente não vende etapas de serviço, a gente vende essa solução para o problema do cliente. Se você puder resolver isso no mínimo de etapas possíveis, vai ser o melhor da sua empresa para você como prestador de serviço e também para a pintura do automóvel, porque o polimento remove o verniz do caro. E quanto mais coisas você vai fazendo, mais material você vai removendo. Se você pegar, por exemplo, um verniz macio e colocar uma etapa de corte muito abrasiva, onde você coloca a agressividade na carga, no composto, na rotação, na pressão exercida, tudo isso cria um desgaste desnecessário. Você falou a palavra-chave agora aí, macio. Ou seja, o que vai comandar o nosso processo é a resistência do material que você está polindo. O polimento está tirando o material. Então, se esse material sai numa taxa mais rápida, mais fácil, que é o que a gente considera um verniz mais macio, você não precisa de um processo de extrema agressividade para remover esse material. Agora, se ele é um material bem resistente, como o que a gente chama de verniz duro, aí sim, você tem que entrar com uma etapa de agressividade bem mais alta para remover esse material mais resistente. Porém, em equivalência, esse processo agressivo num verniz bem duro é equivalente a um processo bem menos agressivo que um verniz macio. Então, a gente não pode julgar um polimento por etapas, como a primeira sendo o corte, porque o corte é um tema muito genérico. Para um verniz mais duro, o corte é um processo com bolha de lã e compostos agressivos. Para um verniz macio, o corte normalmente é um processo com uma bolha de suco e compostos não... Eu falo que tem situação que o corte pode ser um refino, né? É meio um paradoxo isso, mas basicamente seria isso. Cara, está totalmente correto, né? Eu acho legal profissionais que participaram dos meus treinamentos que relatam que eu ensinei eles a apoiar o carro com o lustrador. Então, assim, são visões... Eu já ouvi isso aí, hein, cara? Já ouvi isso aí. É claro que a nossa pretensão não é gerar o carro no lustrador, porque isso, muitas vezes, não é nem possível. O lustrador não vai fazer nada. Mas a tendência é usar o método o menos agressivo possível para realizar o trabalho. Como diz o pessoal aqui, o Get the Job Donna. É o importante. Sensacional, vai lá. E aqui sim é o lançamento do Aquino Sema, da Sonax, que é o Ultimate Cut 6+. Isso vem para suprir uma falta ali do Cut Max em processos ainda mais extremos e agressivos. Como, por exemplo, ele é categorizado para remover marca de lixa 1000. Esse é o grau de corte que ele traz. Esse valor 6+, traz um corte acima do Cut Max, mas esse mais significa mais rápido. Ou seja, ele é um produto que tem um ciclo de trabalho bem mais curto e sem abrir mão da qualidade. Porque o acabamento dele 3 é similar ao que era o acabamento do Cut Max. Ou seja, ele corta mais e mantém o mesmo acabamento do Cut Max original. Então, para situações onde você precisa de um pouco mais de adensividade, esse aqui é o composto que vai entrar para você aí. E essa pegada mais rápido, para mim, acho que é o apelo principal. Muitos produtos, a gente sabe, tem um longo ciclo de trabalho. Você tem que fazer diversas passadas. Aqui, pouquíssimas passadas. Você chega onde você quer. E aí você vai optar por aqueles produtos de acabamento que a gente falou no músculo. Precisou de mais marcas. O 4, o 6, só o músculo realmente final, o final, o próprio nome dele. E considerando a importância de um composto polidor que tem essas características, eu posso estar errado, mas uma coisa que eu prezo muito é o seguinte. Eu considero que a etapa de corte é a mais demorada e a mais importante, porque ela é que vai definir o processo no geral, né? Com certeza. Então, ter um produto com essa característica é interessante por isso, né? A gente vê que os processos também mais antigos, o profissional gerava muitas marcas no início do processo e depois ele ficava fazendo várias etapas para tirar marcas que ele próprio tinha criado. Então, como você bem falou, fazer uma boa etapa de corte, buscar o corte sempre o mais lindo possível, apesar de nem sempre ser possível, mas a gente busca sempre o melhor corte, porque isso é o principal. Depois do acabamento, você faz ali com mais um produto e está pronto. E o que você me fala sobre esses produtos aqui em relação a pó? A quantidade de pó que solta. Não, isso que eu posso acionar é que eles têm uma tecnologia que não fazem pó. São a base de água e não fazem pó. Mas é, rápido, é importante ressaltar que trabalhando da forma correta, porque, por exemplo, inclinação de boina, pegar aniquina, com certeza, se você estiver com a boina muito ressecada e pegar ela num canto, numa linha erguida ali, o canto da boina, vai esfarelar a boina e etc., e vai fazer uma espécie de pó. Mas o produto em si, se você condicionar a boina certinho, tiver a boina limpa durante o trabalho, e limpa eu recomendo, toda vez que você vai pôr mais produto, escovar a boina e colocar o produto, sempre escovar para evitar a saturação da boina, e isso também vai precisar reduzir o nível de pó. Outra coisa importante é, são produtos à base de água, de solvente, como que funciona? À base de água. E isso é importante, galera, para o verniz do carro, porque tem revelador de holograma, que dependendo do nível de solvente que tiver nele, nem o revelador de holograma, acho que ele consegue remover 100% desse solvente que tem no composto? Olha, aí é muito dependente do tipo de produto, e muitas vezes o revelador pode realmente não remover os resíduos ali deixados, e só vai sair depois de um tempo e isso é uma surpresa desagradável. E que pode interferir também na aplicação de uma proteção, né? Com certeza, né? Se ele tiver água ali sobre a superfície, ela vai interferir de alguma forma na ancoragem da sua proteção natural. A questão de ser a base d'água também, Rafa, tem uma questão para o próprio profissional, porque a gente trabalha em cima da máquina, o cheiro sobe o tempo inteiro, a química do produto a gente tem contato direto, então tem essa influência também, né, velho? Exatamente. E outra coisa que é importante é que a base d'água não tem silicones, ou seja, ele é seguro por aumento de repintura, e no fillers, fillers são esses preenchedores que a gente está dizendo que não vão sair aí quando usar o IPA. E olha que interessante, ele indica aqui a pressão em quilogramas, então os compostos da Sonax trazem esse conceito da pressão junto, mas novamente, uma pressão para acoplar a bolha e manter a melhor fricção, não para aquecer a peça, porque o ideal é trabalhar com uma peça mais fria que o Sonax tem, sem excesso de aquecimento, tá? Show demais, cara, show demais. Ah, Rafa, esse produto aqui, ele já, ele está lançando aqui esse ano, né? Isso. Vai chegar no Brasil, tem previsão? Eu acredito que assim que já tiver em estoque para eles despacharem, já vai estar no Brasil, não tenha dúvida que a gente vai trazer esse produto, porque ele não foi lançado à toa, existe aí um patamar acima ali do cutmark, que ressuscita um pouco mais de agilidade e agilidade, e acabou de ser lançado daqui, e vai imediatamente, quando for possível, já vai estar ali no Brasil, que o pessoal pode usar, e vai adorar o composto. Gostou demais. Rafa, agora uma pergunta, velho, que é uma resistência que eu tinha até eu conhecer os compostos. Eu sou apaixonado pela tecnologia alemã de polimento, desde as máquinas até as boinas, os compostos, as próprias microfibras também, eu sinto diferença nelas, mas uma coisa, cara, a gente pega um produto desse ali, não é barato, e aí o cara fala, não, a massa de polia é mais barata. Eu tinha essa resistência até eu fazer um teste com um produto de polimento que tem mais qualidade, e eu observei que ela é mais cara na hora que você vai pagar para comprar, mas durante o uso, rendimento, agilidade que você consegue chegar nos resultados, existe uma diferença muito grande, né, Rafa? Sem dúvida. Hoje o que tem o maior valor do nosso serviço é o nosso tempo. Então, se você usa um produto barato, de baixa tecnologia, você vai conseguir fazer alguma coisa ali, mas você vai ter marcas, muita sujeira e muita coisa, e depois você vai querer fazer mais etapas e mais etapas, mais boina, mais produtos, por mais barato que seja, e o seu tempo passando a máquina no carro inteiro, de novo por mais três ou quatro vezes. Ou seja, isso é caro no serviço. O valor do produto, se você souber empreender corretamente, que é fazer todos os seus custos, e quem vai pagar esse custo do produto é o cliente, você vai ter muito sucesso aí no seu negócio. Usando produtos de qualidade, o preço de passe deles na prateleira parece um pouco mais caro, mas a quantidade de benefícios que a gente traz. E esses benefícios, eu falo sempre em relação a reduzir o número de etapas. Sobra tempo aí pra você fazer as suas coisas, até que o dia são família, que é mais qualidade de vida. Porque a gente sabe que é um trabalho difícil de fazer. Quanto mais a gente puder otimizar ele, melhor. Galera, então é o seguinte, tudo o que a gente falou que é agora, não sei se espegaram, se a gente pudesse resumir tudo é, a gente tem que pensar que a mão de obra, é o que a gente tem de mais precioso na insete automotiva. O produto é caro? É caro. O produto é importado? Pode ser importado. Mas o mais precioso, o que é mais caro mesmo, é a mão de obra. É o seu trabalho. É o quanto de conhecimento você precisou. E essas reduções de etapa é que define tudo e faz o trabalho valer a pena. Rafa, muito obrigado. É uma honra pra mim estar aqui com você. Sou seu fãzaço, fãzaço. Os meninos que acompanham a nossa linha de treinamento, o Rafa é o cara que vai passar o conteúdo mais, quem quer aprofundar, conhecer tecnicamente mesmo. Ele é um cara que a gente super indica. Eu falo que é tudo assim, escola, faculdade, mestrado, doutorado. Esse é um cara que ele é a faculdade do negócio. É um cara que ele vai te dar imersão completa na parte principalmente desse processo de polimento. Então é um cara que eu super indico. A gente não é concorrente, nós somos parceiros. Sem dúvida. É isso aí. É um prazer estar com vocês. E acessem o nosso site www.universidade.com.br E vou deixar aqui também na descrição as redes sociais do Rafa, que é um monstro. Muito obrigado pelo seu tempo. Agora eu coloquei ele pra trabalhar aqui pra gente fazer uns takezinhos do cara pro livro. Se liga só se ele manja ou não. E aí Tchau, 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 tchau. E aí Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.